A criança sofre, não só a nível dos próprios pães, muitas vezes se separam e deixam as crianças ao abandono. Pois temos muitos com dificuldades, temos muitas crianças e pois alguns desses muitos têm dificuldades. Há poucos recursos, tentamos fazer o melhor pelos poucos recursos que temos, temos muito poucos recursos. Em termos das várias comunidades do concelho, acho que temos bons recursos, mas temos escassos recursos. São bons, mas poucos. O seu trabalho com famílias no sentido das terapias familiares, da mediação, também é difícil. Temos poucos recursos. Lisboa para nós, face às famílias que nós acompanhamos, Lisboa é muito longe. Economicamente para as famílias é muito longe. E o nosso grismo ao Cacém, Cacém, a pedopsiquiatria é na clínica da Lapa, porque é Lisboa. Porque é muito longe. As famílias não vão. Para algumas famílias que estão nessas condições, existe algum apoio pecuniário para transportes, mas é difícil, é muito difícil. E depois temos o problema das famílias que, mostrando o seu IRS, não têm problemas, mas que são a pobreza envergonhada que temos neste momento. São os endividados que não se conseguem recursos económicos, porque não justificam. A criança sofre, não só a nível dos próprios pais, que muitas vezes se separam e deixam as crianças ao abandono, como também a nível dos avós. Os avós também têm um papel extremamente importante, procurando dar uma educação forte, uma vivência forte àquelas crianças, partilhando as suas brincadeiras, jogando à bola, participando nos jogos que têm em casa. Para além de uma mais valia, uma boa experiência que retiramos aqui das comissões de Sintra, que o estão a desenvolver, para que as crianças tenham, de facto, uma vida mais sã. E há aqueles que têm dificuldades, como os abandonos, deixam os filhos com os tios e fogem. Aqueles que se separam, vão para longe, não estão atentos à educação dos filhos, a esses também temos que estar atentos. Nós, os cidadãos mais conscientes, desta sociedade. Portanto, há que partilhar, há que participar, há que estar ativo, sempre e todos os momentos da nossa vida. Legenda Adriana Zanotto